Olá pessoal, estamos aqui novamente no quadro Delícias de a Ju. Hoje eu estou aqui na cozinha, vou fazer uma receita prática e rápida. A Ju está filmando ali, tudo bem Jo? Tudo. Então a Ju nos emprestou a cozinha hoje para a gente fazer essa receita, que na realidade foi uma receita que ontem eu fiz rapidinho. A Ju estava na cidade passeando, eu estava aqui em casa, e preparei um arroz com linguiça, que eu achei super interessante mesmo de mostrar essa receita prática e rápida. Vamos para a vinheta do quadro Delícias de a Ju e a gente já volta rapidinho. É isso aí pessoal, já voltamos então da nossa vinha tinha ali, então vamos pôr a mão na massa, digamos assim, hoje no caso a mão no arroz, não vou dizer a mão na linguiça, mas o nosso conteúdo hoje é arroz com linguiça. O preparo é super rápido e fácil mesmo. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, que eu não tenho pretensão nenhuma de me achar que eu sou cozinheiro, ou mestre aí, cuca aí da cozinha, né? Isso é apenas, a gente está mostrando uma receita que a gente fez, e que deu resultado para nós aqui, então a gente espera que dê resultado para vocês aí, como eu disse, principalmente ela é prática e rápida. Vamos então à receita? Vamos lá então! Olha aqui ó, essa aqui é a nossa famosa linguiça. É uma linguiça, ó, não é muito consistente, ó, ela é super pastosa, assim ó, por isso que é prática de trabalhar com ela. Essa aqui está um pouquinho congelada, mas quando ela não está em um congelador, ela é bem mais macia. O que a gente vai fazer? Nós vamos tirar ela da tripa ali, que a gente chama isso aqui de tripa, né? Não sei se você chama aí com outro nome, mas a gente aqui chama de tripa. É isso aqui ó, onde eles conseguem embutir a linguiça. Vamos tirar essa linguiça daqui, né? E vamos, como ela está um pouquinho congelada, a gente vai dar uma picada nela. Mas como eu já disse para vocês, se ela não estiver muito congelada, ela já vem praticamente toda ela abertinha, ó. Porque ela é, ó, olha aí ó, super pasto de desmanchar ela. Essa aqui é uma linguiça de porco, né Ju? É. Uma linguiça de porco. A carne de porco, a gente sabe muito bem, que é bem mais saudável para a saúde, às vezes, né? Do que a carne bovina. Isso não sou eu que estou dizendo, hein? Isso aí é o que os médicos dizem. Né? Então a carne de porco é bem mais saudável para certos pratos. Olha aqui ó, como é fácil de desmanchar ela. Isso que ela está congelada, essa aqui, ó. Desce mais congelada ali no micro-ondas, né Ju? Dei. É, por isso que ela está um pouquinho mais assim, ó. Então a recomendação nossa aqui, ó, minha, é se você for fazer esse prato, é linguiça com arroz, né? Arroz com linguiça. Tira a linguiça ali do congelador algumas... Uma hora, né Ju? Mais ou menos. Mais ou menos uma hora antes do congelador ali, para deixar ela se tirar o gelo dela. Olha aqui ó, super prática. Está toda ela já cortadinha aqui, ó. E essa aqui que a gente vai agora usar depois, né? Vamos deixar ela de lado agora aqui. Para dar o acabamento dos temperos. Bem, então a linguiça já está toda cortada. Vou deixar aqui reservada nessa cumbuquinha aqui, né? Para depois a gente colocar na panela. Agora vem a cebola, pessoal. A cebola é uma cebola pequena, ó. É uma cebola pequena, né Ju? É, pequena. É uma cebolinha pequena, para dar aquele realce ali no nosso arroz com linguiça. Se fosse um culinarista, né? Aquela pessoa que entende cozinha, seria super prático, né? Mas, eu já disse para vocês, não tem muita prática, né? Na cozinha a gente só quebra o galho. Quando a Ju sai passear, né? A Ju às vezes sai passear na cidade e me deixa aqui fazendo comida. Principalmente agora que estou de férias, né? Então a gente está aqui em casa fazendo umas receitinhas. Pessoal, se vocês estão vendo esse vídeo aí pelo Facebook, vocês podem procurar os vídeos do Show do Miro com o nome de pesquisa Miro Estar Super lá no YouTube direto. Lá nós temos vários outros conteúdos ali no YouTube, né? Se você está vendo aí pelo Facebook. E se você tem canal no YouTube também, deixe um comentário aí no nosso vídeo embaixo ali, né? E se inscreva no nosso canal, né? Mas para fazer isso aí, você tem que ter um canal registrado também no YouTube, senão você não consegue nem se inscrever e nem deixar comentário embaixo do vídeo. Lá no YouTube. No Facebook é diferente, tá? Ou você pode comentar ali embaixo, não tem problema nenhum. Ju, me acompanha aqui, então. Vamos ligar o foguinho aqui, ó. É? Eu queria ligar, mas... Ligou. Vamos colocar um fiozinho de óleo, né, Ju? Não. Um fiozinho de óleo. Não vou fazer a publicidade do óleo, né? Não estou pagando a publicidade mesmo, então não vou fazer. Mas é um óleo de soja. Quem tem azeite, pode ser azeite também, né? Que é até melhor, né? Mas nós não temos aqui azeite, vai o óleo de soja mesmo. O que a gente vai fazer, ó? Vamos deixar aquecer um pouquinho ali o óleo. Né? Aqui o óleo. E vamos colocar a cebola. A cebola vai dar uma douradinha, né? E depois, em seguida, já vem a linguiça para dar uma... Uma tostadinha ali, né, Ju? Um realce na... Na linguiça ali. Tá? A gente, então, vai para esse processo já. Voltamos já. Vamos, então, agora, colocar a cebola direto ali no óleo. O óleo está... Já quente ali, né? Uma dica para vocês, pessoal. Não deixe o óleo... É... Aquecer muito, né? O óleo tem a tendência de queimar. Vamos dar uma mexidinha aqui, ó. Eu adoro a cebola porque isso aí, ó. Está saindo o cheirinho aqui e vocês não estão sentindo aí. Mas aqui está um cheiro muito agradável. É o cheirinho da cebola. Vamos deixar dar uma tostadinha. Nunca esquecendo, quando é a panela de inox, a panela de inox, a tendência dela é aquecer rapidamente, né? Não vamos se descuidar para queimar a cebola. Isso aí também é uma dica para os maridos, né, Ju? Tem muito marido, às vezes, está de bundão em casa, às vezes, né? E pode ajudar a esposa... Comendo. A fazer uma coisinha rápida. Inclusive, eu tenho um amigo, até vou mandar um abraço para ele, para o Dair, que é o nosso amigo aqui da família, que o Dair se dá muito na cozinha. O Dair realmente... Aquele sim. Aquele entende de cozinha, aquele entende de receitas. Nós temos um vídeo dele na internet aí, é só procurar. Que está lá, se não me engano, é com costelinhas de porco. O Dair fez para nós aqui uma vez aqui. Ficou muito gostoso. Um grande abraço ao Dair aí, que é um parceirão, um amigo da família, toda nossa aqui, ó. E a sua esposa também, a Vanessa, que é a esposa do Dair. A gente vai pedir para a Ju agora dar um closer aqui dentro aqui. A gente vai parar um pouquinho e a Ju já vai trazer a fumadora aqui. Olha aqui, pessoal, a linguista está começando a fritar, né? Está bem sequinha já. Claro que aqui a fumaça, o vapor, né? Deveria ser ligado ao exaltor. A gente tem o exaltor aqui, não vamos ligar, porque senão o barulho do exaltor vai influenciar aí na... nas imagens, né? Olha aqui, ó. A linguista bem sequinha já, ó. Olha aí, ó. A cebolinha friscando junto com a linguiça. E o cheirinho está maravilhoso aqui, ó. Futuramente, quando inventarem uma filmadora que tiver a condição de mandar o aroma, o cheirinho aí pra vocês, vocês vão ver, ó. Bem, agora vamos colocar o extrato de tomate, ó. O extrato de tomate por cima para dar aquele... aquele realce. Olha aqui, ó. Olha aí, ó, como é que ficou, ó. O extrato de tomate é aquela peça fundamental nas minhas receitas aqui, ó. A gente não gosta muito de extrato de tomate, né, Júlia? Gosta? Não. A gente não gosta de botar o extrato de tomate na comida, mas eu gosto porque ele fica aí, ó. Dá um real. Fica vermelho. Fica vermelho, né? Claro, o extrato de tomate é vermelho. Olha aqui, ó. Que legal, ó. Assim, ó, sequinha. Agora tá um pouquinho molhada por causa do extrato de tomate, né? Né? Vamos então pro próximo passo? Bem, agora é a hora do arroz. Olha aqui uma maneira interessante, até eu fiz questão de deixar aqui pra vocês verem. Aqui em casa a gente usa as garrafas PET pra guardar o arroz, ó. Porque quando a gente compra uma grande quantidade, né, e o arroz ele estraga rápido se manter no saco original dele. Na garrafa PET, esse arroz aqui, ele pode durar até 10, 15 anos sem exagero. Porque na realidade, quanto mais tempo passa, mais menos oxigênio tem na garrafa PET, né, e aí o arroz dura aí 10, 15 anos. Claro que o arroz aqui em casa não vai durar 10, 15 anos, né? Mas aí eu já tive casos aqui, né, Jú? Que o arroz, nós ficamos com o arroz na garrafa PET aí mais de 3 anos aí, ó. E tá assim, ó, olha aqui, ó, beleza, ó. Então é uma maneira nossa aqui de usar e a gente recomenda vocês usarem aí quem compra uma grande quantidade de arroz. Então vamos colocar três potesinhos esses aqui hoje, ó. Arroz, feijão também. É o feijão, ó, a Jú tá dizendo aqui também, ó. Feijão também a gente usa na garrafa PET, né? Ele bicha. É, o feijão na realidade é o que mais pega caruncho, né? Principalmente na uma certa época do ano. E o feijão na garrafa PET aqui, ó, ele dura aí também a base de 10, 15 anos aí fácil, fácil. Tanto é que tem religiões lá nos Estados Unidos, lá, que se não me engano os mormons, eu não quero afirmar, mas se não me engano são os mormons que hoje em dia, antigamente não, né? Mas hoje em dia eles usam as garrafas PET pra guardar os mantimentos, né? Então vamos lá. Vamos usar três potinhos desses aqui hoje de arroz que nós vamos fazer uma quantidade boa, né? Tá todo mundo aí com vontade de comer o arroz de linguiça do Miro, digamos assim, né? Então vamos colocar três potinhos aqui, ó. Não tem mistério nenhum. O arroz sai fácil, fácil da garrafa, ó. Um potinho. Isso vai dar lação de arroz, hein, Ju? Vai. Mais um potinho. Usa-se um funil pra colocar o arroz na garrafa. Isso mesmo, a Ju tem razão ali, ó. É mais uma... uma parte da... da nossa querida Ju dizendo que pra colocar o arroz aqui, como é que vamos colocar o arroz aqui, ó? Um funil. Coloca o funil aqui, coloca o arroz. A própria garrafa cortando o meio. Isso, a gente usa aqui, ó, uma garrafa, corta aqui, ó. Vira a garrafa contrária, coloca aqui na boca aqui e enche o arroz e o feijão. Falta mais um potinho, né, Ju? Falta mais um. Mais um potinho de arroz aqui, ó. Isso aqui é o arroz branco, mas pode ser usado um outro arroz também, parabolizado. Essa é a dica pra vocês. Não tem nada a ver com o nosso arrecer de hoje, mas é uma dica pra vocês, ó. E agora a gente vai lavar o arroz. Tem gente que não lava o arroz, né, Ju? Tem. Tem muita sujeira no arroz. É, tem muita sujeira, né? Tem até alguns produtos químicos, se não me engano, eles colocam no arroz ali que é bom. É fazer isso aqui, ó. Lavar o arroz bem lavadinho. Sai essa água aqui, ó. Branca. Dá pra ver aí? Dá. Dá, né? Essa água aqui, ó, branca. Vamos colocar mais uma água pra dar a segunda lavada. Queria mandar um abraço também pro nosso amigo Guilherme Souza, que tá reestreando a sua terceira ou quarta temporada, se não me engano, no programa Chupando Bala ali na Rede TV. O Guilherme esteve aqui no nosso estúdio esses dias, fez uma bela entrevista, né? Então a gente tá mandando um grande abraço pro Guilherme e sorte na terceira ou quarta temporada lá do Chupando Bala, programa tradicional aqui da cidade de Rio Grande. Então tá, vamos colocar de volta o arroz na panela e vamos colocar o arroz. Dá pra ser bem aqui, Jo? Dá. Olha aí, o arroz vai todo aqui, ó. Vamos limpar bem. A Ju testemunha que desde logo que a gente casou, né, Jo? É. A gente, eu, a Ju também gosto, mas eu particularmente gosto muito de programas culinárias, né? Ultimamente a gente tem visto muito aqui em casa o programa do Rodrigo Hilbert, que faz aquelas receitas de família da avó dele, da mãe dele, e que são receitas, às vezes até bem práticas de fazer também. É claro que eu não tô tentando comparar o Rodrigo Hilbert. Ó, o bolo dele ficou igual o meu. É, o bolo do Rodrigo, esse dia ele fez uma receita que foi igual o da Jussara, da Ju. Olha aqui, mais um comprimento do nosso arroz com linguiça. Uma batatinha no arroz ali pra dar um real também. Não precisa ser batata grande, viu? Pode ser batata... Uma batata média ou pequena. Vamos cortar em cubinhos aqui, pequenininho, ó. É como eu disse, pra dar um realce ali no arroz ali. Pode colocar também tomates. Pode colocar tomates. Na realidade, pessoal, isso aqui é... É a nossa receita aqui, né? Que a gente fez. Mas é... Cada pessoa pode incrementar um pouco mais. É como a Ju disse ali. É colocar um tomate, um pimentão. Milha, centona. Isso, vai incrementando ali. Não se preocupe que não vai dar errado. Vocês podem fazer em casa aí, tomar pelo menos a base dessa nossa receita aqui e incrementar mais aí do modo que vocês queiram fazer na sua casa aí. E o nosso arroz já está pronto. Agora vamos dar... Acabamento final. Acabamento final. Realce aqui com um temperinho verde. Salsinha e cebolinha da nossa... Horta. Horta mesmo aqui, né, Ju? Hum. Olha aqui, ó. Como é que ficou, ó. Arroz sequinho. Linguiça, arroz, batatinha. E agora sim isso aqui, ó. Olha aí, ó. Bem colorido. Arroz seducional do sul. Isso. Arroz dos Pampa também, né? Olha aí, ó. Arroz com linguiça rápido, fácil. Uma receita aqui do quadro Delícias da Ju que me emprestou hoje a cozinha da Ju. Pessoal, é isso aí. Um abraço a todos. Até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser. E fomos. Mecremiça aqui, ó. Se Senti que... E aí, ó. E aí, ó.